Pô, pra vocês, pessoal! Estamos de volta? Estamos de volta! Agora a gente continua aqui no corredor. Vocês vêm aqui, pegam isso aqui. Mas olha que gozadinho, olha que a gente vai sair. Que bonitinho, maravilha! Isso é uma maravilha. Aí, tá aqui, não sei. Se salve. Salve, no mesmo lugar que vocês salvaram atualmente. Eu acho que vocês querem jogar essa parte de novo, mas está aqui. Vocês vão se separar. É. Mas tem certeza que vocês não vão querer jogar essa parte de novo? Opa, pelo amor de Deus! Ó, como eu disse, eu só vou demonstrar alguns golpes aqui da espada pra vocês verem como é que é mais amendo. Ah, tô uma piada com isso aqui. Ah, não, 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 eu vou jogar com a espada, merreca nenhuma. Ah, não, 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 não pra esses caras não. Quem estiver tomando piadas é a magia, viu? É! Eu não devia atrasar a espada, nem devia! Eu tô xilique, meu! Não! Eu tô xilique! Eu tô xilique! UUH! Não! Eu tô aqui, meu! Não, não, não! Não come, não come! Essas cartas do animal é mais que essa bosta de festa! É! Essas cartas são mais do que essa bosta de festa! Foi de um remanescente! Oh, não! Não! Oh, não! Não, não! Não, não! Não, não! Olha! Essas cartas aqui, o meu, eu achava um verdadeiro pulpo! Eu achava um verdadeiro pulpo, pra falar a verdade pra vocês! Desenha aqui! Pessoal! Artista! Pessoal! A gente vai dar uma de artista de circo agora! Adivinha por quê? Olha lá! Olha lá! Tá vendo isso aqui? A gente vai andar em cima disso! Matheus! Você consegue... A gente... Vamos dar um turbinho! Vamos dar um turbinho! Vamos lá! 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 Vai! Vamos lá! Mas não é essa tarde. Mas não é essa tarde. Beleza? Vocês vêm aqui e pronto! Olha que bonitinha! Vocês vêm aqui e tem recarga de tudo, pessoal. Porque aqui a gente vai entrar numa parte um pouco mais complicada. Então, tá bom. Vocês vêm aqui, pega isso aqui. Tadadam! Biparanam! PASSO! Para de começar, minhas ossos! Então, pessoal, pulo para vocês. A próxima parte a gente vai apagar um pouco mais de pó. Então, até a próxima!